Olá meus amores, e aí tudo bom com vocês? Espero que sim, que Deus abençoe o dia de vocês, tá bom? Pedindo desculpa a vocês porque na outra semana eu não pude gravar vídeos, tá bom? Mas agora temos mais um vídeo aqui de desafio aqui no canal, tá? Se você gosta de vídeo assim já deixa o seu like, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho pra receber notificações, tá bom? De como tiver vídeos novos e não esqueça de deixar seu comentário aí que eu gosto muito de ler. Todos os comentários de vocês, tá? Espero que vocês, não sei se vocês estão vendo que eu estou em um cenário diferente, estou novamente na minha casa, graças a Deus, tá bom? E agora o vídeo vai ser gravado aqui na minha residência, tá certo? Depois eu conto essa história pra vocês em outro vídeo, tá bom? E o desafio de hoje é, quem come mais pipoca? Quem gosta de pipoca já coloca aí no comentário, tá bom? A sua torcida. Estamos hoje aqui novamente com o Ana e Nayane. Miriam hoje arregou, não vai participar, entendeu? Mas estamos aqui firme e forte pra trazer esse vídeo pra vocês. Mais uma vez eu pedi aquele favor, deixa seu like que ele me ajuda muito na divulgação do meu canal. Se inscreve aqui no canal, tá bom? E ativa o sininho de notificações. Pra YouTube avisar vocês toda vez que tivermos vídeos novos, tá certo? E pra esse desafio teremos 2 minutos, tá bom? Quem comer mais, ganha. E quem não comer mais, perde. Vamos ver qual é a prenda ainda que vamos pagar, tá certo? E nesse desafio eu tô, bota no Feriana. E a senhora? Não sei. Pois é, então não tem que comer. Tem prenda. Hoje não tem prenda não. Eu não quero pagar nenhuma prenda. Hoje eu tava fazendo aqui sempre pra não fazer uma prenda. É na prenda? Viu gente? Não, hoje vai ser que perder, perder. Porque pipoca, vocês sabem que pipoca é muito ruim pra comer. Entendeu? E... Não, vamos começar. Cadê? Cadê o celular? Pra começar. Já coloca aí no comentário qual é a sua torcida, tá gente? E lembrando a vocês que pipoca é um pouquinho difícil de comer, tá? Mas Ana, já comi pipoca por vida. Né Ana? É, mas não sei. Eu vou comer. E não sabe. Ela é um pouco difícil da gente comer. Eu como, mas ela é difícil da gente comer. Ana tá se preparando aí, espiritualmente. Vai comer. Bora? Três minutos. Um, dois, três. Valendo. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau 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 Perdeu Glória a Deus Ana, Ana venceu Aleluia, Ana venceu Nayane Não acredito nisso Ana está até emocionada Porque venceu Porque venceu Nayane Eu vou ser de lá Meu Deus Ela venceu Ela venceu Nayane Eu falei só que ia ter a prenda Para Nayane se animar mais Porque ela estava muito desanimada Mas eu sei como ela é competitiva Mas não teve jeito Ela começou devagar no começo E depois eu queria recuperar o tempo perdido Mas não teve mais jeito O Ana estava apanhando quente ali Eu falei que eu não gosto muito de pipoca Mas mesmo assim Mas ela também não gosta É Se fosse miriante Ia ser pau a pau Mas Eu não gosto muito de pipoca Tá gente Mas foi isso Ana Finalmente Venceu Nayane Com uma pipoca E aí Como é que a senhora está se sentindo A pessoa invicta aqui no canal Eu estou me sentindo muito feliz Muito alegre Eu estava até desanimada Mas agora me animei um pouco Porque é brincadeira comer pipoca Fica essa palinha toda aqui no dente Na garganta também É difícil Né Mas graças a Deus Que Nayane hoje Ela também não gosta muito de pipoca Está com o aparelho no dente Então a pipoca impediu Não teve no aparelho Né Não A pipoca quebra Então eu estou muito feliz Né E que eu possa Ganhar outra vez É Que eu não fico só na pipoca Mas que eu possa ganhar Outra coisa Que não tem como Ganhar de Nayane Né Porque você vê que no picolé Ela está com o aparelho no dente Veja que só Que o picolé Não é brincadeira Por causa do gelo E ela chupou Viu como ela ficou com a boca cheia Quarto Ela botou praticamente picolé inteiros na boca E quem não lembra Aqui da façanha do cachorro quente Entendeu Foi um cachorro quente inteiro na guela Se vocês não viram esse vídeo Eu vou deixar aqui na descrição Os vídeos dos outros desafios Que a gente já deu o desafio aqui Do ovo Ovo cozido Cachorro quente Macarrão O que mais? Picolé Picolé e líquidos Tá Que foi da None Suco detox Horrível Que ela ganhou ainda E água gelada Ela ganhou Entendeu? E hoje Infelizmente Ela não gostar muito Da pipoca A Nayane Perdeu para a Ana Ela deve estar muito feliz Entendeu? E ter ganhado de Nayane Mas bora ver nos próximos vídeos Tá certo? Se você gostou do vídeo Deixa seu like Se inscreve no canal Ative o sininho de notificação Tá bom? Não esqueça de compartilhar Com seus amigos Com a família Até com seus inimigos Compartilha geral aí Para esse canal crescer Tá certo? Beijo Fiquem todos com Deus E até a próxima Tchau Até a próxima